Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, eu tinha trazido um vídeo pra vocês há um tempo atrás falando sobre a dublagem do Genshin Pact, que nós estamos com um projeto, e esse projeto já está em andamento. Nós estamos ainda selecionando alguns dubladores, estamos muito próximos de fechar o time do primeiro ato do Genshin Pact da história, que vai ali naquele comecinho, quando o viajante aparece, até que ele chega em Mondstadt, enfrenta o Storm Terror, aí aparecem alguns personagens ali, a Jean, a Liz, o Keia e tudo mais, e encerra esse ato. Então nós estamos muito próximos de fechar esse primeiro elenco, tá bom? Mas, é claro, muitas pessoas estão entrando em contato comigo pra participar do projeto, e algumas delas enviaram alguns testes e eu quero mostrar pra vocês. Quem eu vou mostrar agora já está participando do projeto, tá? Ela mandou as dublagens dela, eu achei muito bacana, conversei com o restante do time, e disse, pô, é Dália, é isso mesmo. Então a primeira pessoa que está participando do projeto, né, dublando, é a Zaza, ela vai ser a voz da Paymon, e aí nós vamos definir ainda uma voz pra Luana, que é a dona dessa voz aqui. Pelo amor de Deus, eu não errei o nome, né? Jesus amado, será que eu errei o nome? Pera aí, deixa eu ver aqui, chat, eu errei o nome? A samba não é possível. É, não, não errei não, não errei não, tá certo, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui as dublagens dela que mais me chamaram a atenção, tá bom? E eu vou mostrar a dublagem de outros criadores de conteúdo, e se vocês conhecerem esses personagens, essas pessoas, tenha um toque pra elas. Pô, o Marquinhos assistiu o seu vídeo no... O seu vídeo no vídeo dele, gostou do seu trabalho? Entra em contato com ele, eles estão querendo dublar toda a história do guinchinho, vai ser um projeto legal, um projeto grande, vai ser muito bom se eles puderem participar, tá bom? Então vamos lá. A Yoemia da Luana, vamos ver aqui como ficou. Eu não vou assistir tudo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ei, papis, é hora de acordar. Olha só quem nós temos aqui. Sejam bem-vindos, vocês chegaram bem na hora do show de fogos de artifício. Fiu, fiu, fiu. Fiu, 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 fiu. Ficou bom, não ficou? É, o que mais chamou a atenção na voz dessa moça é que ela faz diversas entonações e todas elas ficam muito boas. Vou mostrar pra vocês agora a da Sucrose. Olha como ficou, é a mesma pessoa, tá? Sim, você claramente faz pinturas maravilhosas sobre qualquer coisa que chame seu interesse, senhor Albedo. Não ficou bom? Como essas personagens muito raramente vão aparecer no mesmo lugar na história, dá pra utilizar essa mesma moça pra fazer diversos personagens. Ó, vou soltar de novo, olha. Sim, você claramente faz pinturas maravilhosas sobre qualquer coisa que chame seu interesse, senhor Albedo. Muito bom, né? Vou mostrar a voz dela agora de Chininha. Tá legal também, não ficou? Aqui, ela só arrastou um pouco na hora que ela falou Porto, né? Deu pra sentir o sotaque bem arrastado, né? Mas é normal, cada um tem um sotaque, provavelmente... Eu que moro em São Paulo, provavelmente tenho um sotaque pra quem mora em outra região, né? Então, beleza. Então, essa moça já está participando, tá bom? Ela aceitou, estou bem feliz. E agora vamos pra alguns canais que me chamaram muito a atenção. O primeiro canal é um rapaz que fez a voz do Ito. E ficou assim, absurdamente bom. Ficou muito bom. Vou mostrar pra vocês que é esse aqui. Se alguém tiver o contato dele, fala Meu filho, responde o Marquinho. Manda um e-mail lá pra ele, o Instagram, qualquer coisa. Beleza? Vamos ver aqui como ficou? Ah, qual é? O decreto de caça-visão já acabou. Ficou incrível, não ficou? Eu tô tentando entrar em contato com ele. Se vocês querem levar minha visão, vão precisar de muito mais gente do que isso. Porque eu sou o Arataque Ito, o único, supremo e poderoso homem. Agora é hora do show. Ficou top, não ficou? Tá mais fácil não pegar aqui no 5050 do banner que falar com esse guerreiro aqui. É o canal, é o Ozelei, tá bom? Se alguém conhecer ele, manda mensagem pra ele. Falou, meu filho, responde o Marquinho lá, pô. O projeto é bom. Tá bom? Porque às vezes ele consegue fazer uma outra voz. E nós temos que montar o elenco aí. Beleza? Bom, então esse foi o primeiro dublador que me chamou a atenção. E aqui nós temos um outro, uma outra pessoa que mandou uma dublagem dela, dublando o Tartaglia, o Solador. Vamos ver como ficou? Apesar de em Liyue, alguns pequenos rastros podem ser encontrados por toda parte. Só estou à espera da faísca adequada. Tartaglia, o Solador é um grande adversário, mas o suficiente pra um espetáculo. Eu acho. Beleza, aí ele fez duas vozes. Ele fez a voz padrão do Tartaglia, mandou pra nós. E ele fez a voz de quando o Tartaglia está transformado. Vamos ver como ficou? Inclusive, eu gostei mais da segunda parte do Tartaglia do que da primeira. Vamos ver aqui. Inclusive, pessoal, comentem aí pra nós sabermos o que vocês acham dessas pessoas dublando, tá? Porque às vezes vocês gostam, pô, esse ficou muito bom. Olha, esse aqui dá pra melhorar numa entonação assim. E nós vamos dando uns feedbacks pra esses dubladores. Lembrando, sempre na educação. Nada daqueles comentários, ah, isso aí é isso, isso aí é aquilo. Porque aí eu simplesmente vou apagar seu comentário, né? É aquela história. Desde que seja um comentário educado, tamo junto, beleza? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Essa é a dublagem da segunda forma do Tartaglia. Olha lá. A força é louvável. Eu também usarei toda a minha. Gostei, hein? Então, nem pense que nos abordar. Negado em fome, o devorador profundo. Essa parte do devorador profundo, eu gostei muito da entonação dele. Esse, deu, deu a sensação que ele tá pistola, não deu? Ó, vou colocar de novo pra vocês verem. Eu gostei, gostei muito, tá? Então, essas são as duas dublagens desse guerreiro. O canal dele é um dub qualquer, tá bom? Inclusive, vão lá, inscrevam-se porque eles fazem algumas dublagens, tá? Então, eu já mostrei aqui pra vocês o canal do Wesley, Wesley. E mostrei também aqui do Um Dupe Qualquer, tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui entrou em contato conosco. Eu não sei se foi ele que dublou o Venti, mas estamos ainda trocando ideia pra ver como vai funcionar. E eu achei algumas dublagens deles muito boas. Vou mostrar pra vocês a voz do Venti. Olha lá. Há uma antiga história a se contar Onde o canto dos bardos há de se lembrar Uma que viajou entre os deuses Aquela que viu terras a desmoronar E o mar a rodopiar É, aqui... Assim, gente, eu não sou um especialista em dublagem, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, eu quero que a parada seja feita da melhor forma possível. Esse dublador, eu gostei muito da dublagem dele, do timbre de voz, pra ele fazer o Venti. Eu só não gostei dos acentos que ele coloca na última sílaba. Rodopiar, dublar, sabe? Mas é um detalhe, sabe? É o detalhe só. Mas a dublagem dele tá muito boa. Eu só... Só me chamou um pouco a atenção essa última sílaba. Mas serve até como um feedback, né? Vou colocar de novo pra vocês verem. Entendeu? Contar Tá vendo? Faltou o R Uma que viajou entre os deuses Aquela que viu terras a desmoronar E o mar a rodopiar Aí, beleza. Essa parte passa Ó, uma coisa que eu gostei É que esse dublador aqui Ele já meio que conseguiu sincronizar A voz dele certinho com a boca do Venti Né? Aí tem aquele trabalho de edição e tal Eu não sei se foi ele mesmo que fez Mas eu gostei, olha aqui, ó Vou colocar de novo pra vocês, ó No tempo de lazer de um bardo Eu gostei muito dessa risada Essa risada ficou incrível De verdade, eu gostei muito dessa risada A risada ficou muito parecida com a do Venti Olha lá Ficou bom, não? Ficou? Um a um Aqui, ó Ficou bom, não ficou? Eu gostei Eu gostei, eu gostei Aí, estou tentando entrar em contato com eles aqui Pra... Pra nós acertarmos os detalhes E quero muito que ele faça parte do projeto E no mesmo canal É o Anemo Studio Inclusive, inscrevam-se lá também Eles fizeram uma dublagem Deixa eu ver aqui Qual que foi a dublagem Eles fizeram uma dublagem Que ficou muito legal Mas só precisa achar qual que é É... Não é essa Não é essa a dublagem Deixa eu ir aqui Essa aqui, ó Essa aqui, ó Olha, olha que incrível ficou essa, hein Vejamos Onde mais ele poderia estar Essa voz parece do porão do Dante, inclusive Aquele livro Aquele livro Antes do Sol e da Lua De fato Despertou-me a curiosidade Ficou bom, não ficou? Espera Talvez um certo herói Já tenha me derrotado Nesse quesito Agora De qualquer forma Sabe onde está a surpresa? É agora, ó Olha Como ficou Assim Eu não vou falar palavrão Incrível Mas eu queria falar palavrão A dublagem que ele vai fazer agora, ó Forma Este livro pertence às mãos de um grande escrivão E quem melhor do que um grande letrado como eu? Ficou incrível Ficou muito top A voz desse arauto ficou Deixa as chamas da redenção Queima! Incrível Só incrível Ao novo mundo Eu gostei Eu gostei Gostei muito Dessa parte Dessa dublagem Aqui do Do arauto Ficou do caramba Assim Ficou incrível mesmo Né? E aí Dependendo do arauto O arauto do peru O arauto eletropaulo lá Somando um pouquinho a entonação E fica incrível, né? Bom Então eu mostrei aqui mais um pra vocês Agora Quero mostrar pra vocês Outra dublagem da Ximian Que também me chamou muita atenção Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha lá E tocar rock no porto de Leeu Eu gostei Eu gostei Olha lá Aqui é Ximian e no rock sou campeã Eu sou a única que toca rock no porto de Leeu Tava pensando em fazer concertos em outros lugares Mas E aí O que me diz Me inscrever Pra sua turnê mundial Qualquer lugar tá ótimo Eu gostei Achei interessante O show já vai começar O show já vai começar O show já vai começar Bora lá Se você Fechamos Fechamos E seria muito interessante Uma voz para o traveler masculino Daria pra fazer o traveler feminino Daria Mas o masculino Dizem que as cutscenes São mais bonitas com ele Não sei se é verdade E aí eu comecei as gravações com o traveler masculino Então estamos precisando desses personagens Pra agora Pra ontem Tá bom O vent O vent nós ainda não sabemos Se vai aceitar Participar do projeto As asas já tá como peimum Tem mais que aparece no primeiro ato Enfim O queia nós já temos Vai fazer o queia É quem faz a voz do yoga do vai seia Então aqui ó Deixa eu Deixa eu mostrar pra vocês Quem vai fazer a voz do yoga Pelo menos até o presente momento Deixa eu colocar aqui pra vocês A voz do yoga Aqui ó Essa voz aqui vai ser a do queia Tem gente que não viaja Que legal Eu não quero viajar Cara Eu tô trabalhando aqui Não condenado Tô fazendo dublagem Me deixa Ó Deixa eu achar a voz do yoga aqui Essa vai ser a voz do queia Comprar galões de oxigênio Para ficar aqui ao seu lado Bom Eu vou parar aqui Senão vai dar copyrights Tá Mas vai ser Essa pessoa Eu esqueci o nome dele Meu Deus do céu Eu esqueci o nome dele Ai cara O déficit de atenção hoje tá forte Tá Então Me perdoem É o Ângelo Ângelo Lembrei É o Ângelo Tá Vai ser o É o dono dessa voz aqui Eu tinha visto também Um Um outro Uma outra pessoa aqui Do Blowsong Lee E eu achei assim Outro nível também Olha lá Olha a voz Não foi esse Esse foi o primeiro contrato Em Liu Não foi esse Eu achei um outro Do Zong Lee Ai cara Zong Lee dublado Eu achei um E ficou muito bom Muito bom Eu só não lembro Quem foi Foi esse Da Máquina de Dublagem Foi esse aqui E defender nosso porto seguro Nossa Meu Esse Se alguém tiver o contato Desse guerreiro aqui É Máquina de Dublagem Eu até mandei mensagem Ó Opa Estou interessado em saber mais Uh É No sobre do meu canal Tem um Twitter Porra Twitter não cara Nossa Eu não uso Twitter Amigo Pera aí Poxa Tem outro lugar não Poxa Tem outro Lugar não Não Tem o Twitter Twitter Muita treta Sabe Nossa É o último lugar Que eu quero estar É no Twitter De verdade Putz Caguei pro Twitter Se eu pudesse Eu devetava o Twitter Mas não posso Né Mas ô Guerreiro Olha a dublagem dele De Zong Lee Vê Se Assim Aí vocês me contam Nos comentários É a voz do Zong Lee Ou não é Vai Segura Vou soltar Para purgar a terra Ó Para purgar a terra E defender nosso porto seguro Esse Foi o primeiro contrato Escrito em Liwei E agora O contrato final Foi escrito em pedra Ô mano Até enviou cara Olha só Mas também não Cadê Eu quero achar Quando ele fala Isso é uma ordem Deixa eu ver Cadê Cadê ele falando E o Zong Lee Ele aparece cedo Na história Pegado né Pegado 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 Ficou muito bom Então é assim Como eu falei pra vocês Nós estamos recebendo Muitos testes O time ainda Não está completo Nós precisamos De mais dubladores Né E se você tem interesse Mande um e-mail Para Comojogar09 Arroba gmail.com Nós teremos Ajuda De uma pessoa Que já trabalha Com isso Que é o Felipe Que faz parte do projeto Vai Ceia Se você não conhece Vai Ceia Dá uma olhadinha lá Então ele vai fazer a parte Da edição Tudo bonitinho Ele manja de fazer o tratamento Das vozes E assim Gente Acreditem Vai ser um projeto Incrível Não quero falar palavrão Mas vai ser um projeto Incrível Estou muito hypado Assim Pode ver que eu estou Até lançando menos vídeos Porque eu estou resolvendo Uma coisinha ali Do projeto Outra coisinha ali Vendo os testes da galera E tudo mais Repassando Então assim Tem tudo para dar certo De verdade E quem sabe Quem sabe A Mihoyo Não gosta da ideia E convida Alguns dos participantes Do próprio projeto Para dublar oficialmente Para eles E assim É aquela parada Se isso acontecer Eu vou ficar muito feliz Por ter sido Uma parte De Da ajuda Para que essa pessoa Deslanchasse aí Na carreira como dublador É claro Estou sonhando aqui Estou viajando Mas é isso Se você não tem Essas ideias Se você Não tem um objetivo maior Vai ser difícil de alcançar E ver que a galera Talvez tenha evoluído E começou aqui É claro A maioria já tem O seu próprio canal Mas assim Enfim Deu para entender Então é isso E vejo vocês No próximo vídeo Vou atualizando vocês Vamos tentar agilizar O máximo possível O projeto Para sair o primeiro episódio Logo Entretanto Não podemos fazer De qualquer jeito Então Nós vamos demorar O tempo Que precisa Para fazer Uma parada Bem feita Esse é o nosso projeto Tá bom Vejo vocês No próximo vídeo E até a próxima E Deixa o like Se você gostou Esquece Peraí Tem mais coisa Deixa o like Compartilhe Se inscreva no canal Comenta Qual dublador Que você mais gostou Gente Eu fiz várias horas De live hoje de manhã Então eu já estou bugado Para quem não sabe Eu tenho um déficit de atenção Então meu déficit Está acentuadíssimo agora Estou com fome Não consigo pensar em outra coisa Sem ser comer Preciso comer Eu estou com fome E é isso aí Até a próxima Tamo junto Tchau Tchau